MÚSICA Queria pôr um anúncio para procurar trabalho. Senhor, procura trabalho como motorista. Pronto, já está. Vai sair na quinta-feira. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Igualmente. O anúncio é Sacavém, Três Açoalhadas, Chasqueira. Como? Chasqueira? Mas isso é o quê? É a localidade? Não, é o meu nome. Desculpe, qual é o número da secção para aluguer de escritórios para poder enviar uns anúncios? É a secção com o número 1224. Sim, mas existe a secção de aluguer de casas e de garagens. A de escritórios é qual? Como eu já disse, é 1224. E qual é o número da secção? Vendo Mitsubishi. Como? Vendo Mitsubishi. Podia dizer-me como está o anúncio que eu tenho aí na minha ficha, por favor? O anúncio é Vendo Fiat Bom Estado de 1997. Gostaria de saber como se pode pôr um anúncio no New York Times. Vendo Carro Cinco Porta Vígora. Como? Vígora? Sim. Mas vígora? O que é isso? Então, não sabe o que é uma vígora? Vígora, ponto e vígora, ponto finar. Queria repetir os anúncios, por favor. É para repetir também o do emprego que diz Jovem, 28 anos, boa apresentação? Ah, não. Esse pode tirar, porque o rapaz já não tem apresentação nenhuma. Quero pôr um anúncio para a minha amiga. Empregada doméstica, qualificada... Quer dizer, ela não tem muita gente para essas coisas, mas pode pôr qualificada. O anúncio é Vendo Mobília de Sala em Bom Estado. Pronto, já está. O anúncio vai sair na edição de quinta-feira. Obrigada, 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 obrigada Obrigado.